Hoje a gente vai falar de uma das melhores partes do meu cinema, a pipoca. Que eu sou apaixonada por cinema não é nenhum segredo. Que eu gosto de comer também não. Eu acho que eu já falei por aí que eu gosto de pipoca. Nossa, como eu falo de mim mesma? Bom, na minha opinião, pipoca no cinema é uma necessidade. Eu acho até que tem jeitos diferentes de comer pra filmes diferentes. Por exemplo, tem o Comédia Romântica no Encontro. Tem o filme de ação. Ou você vai ver um filme de terror e tá escuro mesmo e você não tá nem aí porque você tá com medo. Eu quando vou no cinema, eu adoro pegar pipoca meio a meio, misturando doce com salgato. Hoje eu vou ensinar a fazer uma que é no mesmo esquema. Assim você pode comer quando você assistir em casa. Ou você pode levar no cinema e não pagar aquela fortuna que custa a pipoca lá. Se você for desses... Eu sou. A receita então é o Cracker Jack, que é uma mistura de pipoca doce com amendoim salgado. Vamos começar pela pipoca. Você tem que pegar uma panela de cerâmica, esquentar o óleo até exato 143 graus. Tá, eu tô brincando. Faz micro-ondas? Faz. Quando a pipoca já estiver estourada, é só colocar ela numa forma grande e misturar com os amendoins. Daí é só fazer a calda. Você vai pegar a manteiga, o xarope e o açúcar e colocar numa panela. Você vai esperar o açúcar derreter e depois que já estiver derretido, mais uns 2 minutinhos. Quando estiver pronta, é só jogar por cima da pipoca e do amendoim. Coloque em forno pré-aquecido, médio e baixo e mexa a cada 10, 15 minutos. É só esperar uns 45 minutos e tá pronto. Se gostou dá um like, assina o canal e volta sempre. Agora eu vou assistir um filme e comer isso aqui que nem uma lente. Tá, aqui não tô tentando enganar. Grava, bebê.